Aqui vamos apresentar agora uma escavadeira Iuna 1592, um brinquedo fantástico, encantador, ó, controle, vamos ligar aqui, vamos ver como é que ela se comporta aqui, opa, já ligou lá, ó, ela simula os movimentos de uma escavadeira de verdade, ó, ó, profundidade, essa daqui estrala porque é uma escavadeira de entrada, né, se você pegar uma, um pouquinho maior, ó, já com a esteira de metal, que essa daqui tem esteira de borracha, uma máquina de entrada, olha que bacana, ó, aí, ó, agora vamos botar a esteira nela, pra gente ver qual vai ser a diferença, muito legal, gente, vocês vão adorar, vale a pena, é um brinquedo de entrada, mesmo com a esteira de borracha, que é uma máquina leve, mas ela atende bem a expectativa, dá pra brincar legal, Essa esteira de borracha é boa, que vai te dar o câncer pra brincar na madeira, no molhado, no cimento, na lama, você vai poder brincar bem, é uma máquina bem... Muito legal, é uma terapia, Vamos colocar essa esteira aqui, agora, pra ver como é que vai ficar o desempenho com as duas, aqui também tem a opção aqui de você silenciar, aí você acaba com o barulho, ou o barulho dela, a simulação do barulho, o funcionamento, bem bacana, Vou encaixar aqui direitinho, pra ver o tamanho exato aqui, aqui tem todos esses detalhes, detalhadinho via o mineiro, orte o abendu de garras, pular o carnaval, a quarta de garras a nossa faça! Comecei a apl Dragão direitinho pro barulho, não ficar deslizando, pulando por cima, tem todos estes detalhes aí tá, bacana um ótimo brinquedo aí, quem tem dúvida, pode comprar que dá para brincar gostoso ela é ideal para pegar terra solta ou areia, alguma coisa já que esteja cavado mas ela simula, é um brinquedo leve, não é pesado, gasta pouca bateria, a bateria aguenta resistente controle fácil de manusear, muito bom brinquedo, é diversão garantida você tem a opção de tirar o barulho e tem a opção de apagar as lâmpadas olha que legal a lâmpada ali você apaga, acende, tem as outras lâmpadas adaptável, ali em cima que eu coloquei uma máquina bonita, robusta, tem um tamanho bom, dá para brincar bem legal só que ela não é ilimitada, ela dá duas voltas para um lado, duas voltas para o outro e acaba o recurso aí tem que voltar agora, são duas voltas para cada lado, como se fosse um carro, um volante de um carro muito divertido, legal, bom tamanho faz os movimentos como se fosse uma escavadeira de verdade, aí vai muito da agilidade né, tem gente que é bom de tem gente que é exato, de videogame, dessas coisas aí, vai conseguir se sair muito bem aqui porque são muitos movimentos para memorizar, cada botão desse aqui obedece um comando, é bem aqui em cima são as esteiras, aperta junto, apertar uma só, só funciona uma um em cima, um em cima ou embaixo ela roda, cruzado top isso aí ó, máquina de entrada aí, para você adquirir e já começar a se divertir, fazendo a sua diversão aí no seu local de lazer, se é uma grama, se é um corrigozinho, uma cachoeirinha, um monte de areia solta muito bom aí ó, você vai se divertir a beça com esse brinquedo valeu gente, fica aí a dica aí da escavadeirinha Iuna 1592 os governos 1542, abraço E aí E aí E aí Obrigado.